Olá, tudo bem? Projeto 80 Dias Intensivo, dia 41, com o tema Não Seja Como o Rei Saúl. Pega a sua Bíblia, livro de 1 Samuel capítulo 14, versículo 1. Sucedeu, pois que um dia disse Jônatas, filho de Saúl, ao moço que lhe levava as armas, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado, porém não o fez saber a seu pai. E estava Saúl, à extremidade de Jibeá, debaixo da Romeira, que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram os 600 homens. A gente quer falar que esse projeto é para trazer revelações, tal qual aconteceu com Moisés, no primeiro momento, ou melhor, na primeira etapa que ele esteve com Deus, os 40 dias, Deus entregou a única parte da Bíblia que não foi escrita com as mãos dos homens. Deus entregou os 10 mandamentos escritos com o próprio dedo de Deus. Esse dia 41 tem para a gente, assim, uma importância muito grande, porque a gente rompeu metade do caminho. Enfim, o tema de hoje vem falar sobre o rei Saúl, que estava enfrentando uma batalha, e, diante das aflições, diante da quantidade dos seus inimigos, e ele com os seus soldados inferior, porque os seus inimigos eram 30 mil soldados, com carros e cavaleiros, e Saúl estava apenas com 600 homens. Mas teve um momento que Saúl, ele fez o que eu e você não devem fazer. Diante da guerra, diante da luta, ele foi sentar embaixo da árvore. E quando estamos em uma guerra, não há mais, de nenhuma forma, o porquê recuar. A gente tem que avançar. O filho dele, que também estava participando daquela guerra, pediu uma orientação a Deus e avançou, mesmo sendo apenas ele e o seu guardador de espadas, o seu guardador de arco, de flecha. Ele pediu uma orientação para Deus e marcou o seu objetivo e tinha a certeza que Deus iria dar resposta até se deveria continuar ou não. E até falou para o seu auxiliar, o seu págino de armas. Mas não falou nem para o seu pai, porque tem pessoas que diante de uma guerra, diante de luta, não adianta você contar seus planos nem seus projetos, porque a primeira palavra que ela vai dizer é que não é para nós. Não, não é possível. Não podemos conseguir. Isto é muito difícil. Nós não vamos conseguir. Então, por isso que ele nem falou para o pai dele, porque ele já via que diante da guerra, seu pai já tinha desistido e já tinha até ficado embaixo da árvore. Então, não seja como Saúl. Se você não tem certeza que aquela pessoa é da fé, que aquela pessoa é de Deus, que aquela pessoa está na mesma visão, não conta para ela a tua fé, porque vai te ajudar bastante em até não ouvir aquela palavra que a gente gosta de chamar de balde de água fria. Não seja como Saúl. Não desista dos seus projetos. Peça orientação a Deus. Seja da fé, porque os que são da fé são os que têm a certeza que no final a vitória é certa. Projeto 80 dias intensivo. É um projeto que está trazendo a fé para você. Não faça como Saúl. Não desista. Não se entregue. Se você tem dúvidas, pergunte a Deus, que Ele vai te dar a orientação para você vencer. Deus te abençoe e pega firme com Deus.